Boa noite. Uma cerimônia no Tribunal de Justiça do Amazonas marcou a abertura do ano judiciário com a presença do governador Amazonino Mendes e com a posse de 22 novos juízes de carreira aprovados no último concurso. Dois deles são irmãos gêmeos. Em 2016, um relatório do Tribunal de Justiça do Amazonas revelou a falta de juízes nos municípios do interior do estado. Um dos principais problemas indicados pelo levantamento é o acúmulo de processos por juiz, já que boa parte das varas, um total de 23, não tem juízes titulares. Atualmente, com um total de 47 novos juízes, incluindo 22 juízes e substitutos de carreira que tomaram posse nesta terça-feira, será possível dotar todas as comarcas do interior de um magistrado titular. Com isso, segundo o presidente do TJM, a corte também realiza a maior movimentação de magistrados em 100 anos de história. Todos os municípios e vamos também abrir a possibilidade de colocar mais juízes na capital com a promoção de 21 dos que estão no interior. O desafio é melhorar cada vez mais a produtividade do poder judiciário. Eu acho que a grande reclamação da população é a morosidade. O presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas reforçou os avanços, mas ainda com ressalvas em relação à infraestrutura no interior. O tribunal está conseguindo levar a justiça onde tem que chegar, que é na ponta dela, que é onde está o juridicionado, que é onde está o cidadão. Temos o dever de reduzir o acervo de processos retidos para que a gente chegue nos patamares que a própria Associação Nacional defende. A infraestrutura é problemática ainda. Tem que haver um projeto de médio e longo prazo para recuperar as estruturas. A abertura do ano judiciário e a solenidade de posse de novos magistrados contou com a presença de várias autoridades, como o governador do Estado. Dos 22 juízes nomeados que foram aprovados no último concurso público, apenas quatro são amazonenses. Aos 29 anos, os irmãos gêmeos Igor Caminha e Yuri Caminha tomaram posse juntos como juízes. Esse caminho foi mais fácil, tendo em vista a cumplicidade entre os irmãos, sempre um ajudando o outro no estudo. E felizmente conseguimos a aprovação e a posse conjuntamente. Esperamos desempenhar essa nobre função tão aguardada de uma forma positiva. A programação e novidades para o Carnaval 2018 foram divulgadas na manhã de hoje. Um dos destaques é a volta do carnaboi ao sambódromo. Os festejos também vão contar com ações e operações da segurança pública do Estado. O sambódromo de Manaus, por enquanto, está vazio. Mas está preparado para daqui a alguns dias receber os soleões nos desfiles das escolas de samba, carnaboi e bandas de carnaval. A festa de todos é o tema deste ano. A programação e novidades foram divulgadas na manhã de hoje. Os desfiles dos grupos de acesso e especial já tem data marcada. Vão acontecer nos dias 9 e 10 de fevereiro. Uma das novidades é a volta do carnaboi, com o tema O Carnaval do Nosso Ritmo. E vai acontecer no dia 12 de fevereiro, aqui no sambódromo de Manaus. A expectativa é que 150 mil pessoas participem da festa. 24 artistas vão se revezar nos trios elétricos, entre 7 horas da noite e 4 horas da manhã do dia 13. Com desafio entre garantido e caprichoso, das 11 da noite a 1 da manhã. Uma das novidades tem aí o resgate do carnaboi, que nós estamos fazendo um trabalho intenso para a valorização dos artistas. Outro destaque deste ano é a temporada Além das Passarelas, onde escolas de samba, bandas e levantadores de toadas vão participar de ações em terminais de ônibus, praças e shoppings. É um projeto que divulga ações, intervenções em toda a capital e também no interior, divulgando essa grande festa, né? Aproximando os itens carnavalescos da população, pra que a população possa conhecer. Os festejos também contam com o efetivo de policiais militares na Operação Alegoria Proibida, com ações de fiscalizações em eventos na cidade. Nós esperamos ter neste carnaval, de fato, excelentes resultados e transformar o carnaval somente em uma festa. Uma festa de alegria, uma festa de congregação e de forma muito especial, com muita segurança. Ainda de acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, representantes de bandas e blocos assinaram um termo em que estabelece que os eventos carnavalescos não ultrapassem as 11 horas da noite. Além de proibir a venda de churrascos em espetos e bebidas em garrafas de vidro. Está proibido, tanto a comercialização de churrasquinhos em espeto, bem como a comercialização de qualquer tipo de bebidas em vasilhame de vidro. Mais detalhes da programação podem ser vistos por meio do site carnaval2018.am.gov.br. Todos os dias, pedestres se arriscam para atravessar a avenida de Jauma Batista, nas proximidades da rodoviária de Manaus. É que lá por perto não tem passarela e nem faixa de pedestres. Acidentes terríveis já foram vistos por aqui, de acordo com essa comerciante. Já morreu um homem bem aqui, já morreu outro bem ali, já morreu outro aqui, tudo em frente de minha casa, eu vejo isso. De os miolos ficarem no meio da rua, eu já vi. Veículos médios e de grande porte, como ônibus e carretas, passam por aqui a todo momento. Um trecho perigoso da avenida de Jauma Batista, localizado aos fundos da rodoviária de Manaus. Todos os dias, muitas pessoas passam por aqui e se arriscam ao tentar atravessar para o outro lado. É que muitos vêm e vão para a rodoviária e o acesso mais rápido é se arriscar em meio aos carros. Então era bom que colocasse algum sinal aqui para a gente atravessar, porque aqui é uma rodoviária, né? Então muitas vezes a gente tem que atravessar, arriscar a vida para atravessar. Os moradores e comerciantes se mobilizaram para implantar uma faixa de pedestre neste local, mas nunca conseguiram autorização da prefeitura. Eles já até pintaram o asfalto com tinta branca. Como a gente mora aqui de um lado e tem a rodoviária do outro, a gente depende dos passageiros que vêm de lá e o daqui também precisa atravessar para o outro lado. Muitos se arriscam, mas a melhor opção nessa situação é andar um pouco mais até essa passarela ou esperar pela faixa de pedestres oficial. Por meio de nota, a prefeitura de Manaus informa que a faixa de pedestres que foi pintada sem autorização dos moradores foi apagada pelo Manaus Trans porque estava fora dos padrões técnicos de segurança do trânsito. O Manaus Trans orienta que as pessoas façam exatamente o que disse a matéria. Façam a travessia da avenida na passarela que fica em frente a um supermercado a menos de 200 metros de distância da rodoviária. A polícia prendeu em Parintins, a 365 quilômetros de Manaus, a dupla acusada de latrocínio contra o ex-vereador do município Everaldo Batista. Os acusados são Marcos de Azevedo Andrade, de 21 anos, e Henrique Almeida Mota, de 18 anos. Everaldo foi surpreendido pela dupla dentro da própria casa na manhã desta segunda-feira e teria reagido antes de ser atingido por dois disparos. Com os suspeitos, a polícia encontrou armas e o celular que foi roubado da vítima. A dupla vai permanecer à disposição da justiça na unidade prisional de Parintins. E a justiça deve realizar no dia 14 de junho audiência de instrução e julgamento do caso do delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero, que atirou e matou um advogado em uma casa noturna em Manaus, em novembro do ano passado. As imagens do crime foram divulgadas em todo o Brasil e o policial que levou um soco no rosto antes de atirar contra a vítima, alega a legítima defesa. Para o Ministério Público, o delegado cometeu homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio triplamente qualificado, já que outras pessoas ficaram feridas após os disparos de arma de fogo. Entre elas, a viúva do advogado Wilson Justofilho, que foi atingida com um tiro na perna. O terminal de integração da Avenida Constantino Neri, o T1, vai ser interditado nesse fim de semana. O local, que já recebe melhorias, vai ter o piso completamente reformado. Por causa das obras de reparo, no próximo final de semana, o terminal de ônibus 1 vai ficar interditado. O local, que já passa por um processo de higienização, vai receber agora a recuperação da estrutura física, começando pelo piso, que vai ser todo substituído. Serão quase 3 mil metros quadrados de calçamento. Estamos trocando as lâmpadas por LED. A Seminf já tirou os gradis. Estamos retirando os abrigos e vamos, agora no final de semana, realizar o recapeamento asfáltico, a situação de colocar o concreto na parte interna. O T1 é o mais antigo terminal de integração da cidade e, nos últimos anos, acumulou diversos problemas. O objetivo é nós fazermos uma limpeza nesse terminal, consertarmos as partes que estão deterioradas. Ele estava, de fato, não estava uma imundície, não estava uma coisa boa, digna das pessoas. Os usuários do transporte coletivo que utilizam o T1 vão poder realizar o embarque e desembarque das linhas pela rua ao lado do terminal, no sentido centro. Já a integração temporal pode ser feita dentro do próprio ônibus. Para o retorno aos bairros, as linhas de ônibus seguirão o itinerário pela Avenida Leonardo Malché, a Rua Ferreira Pena e Airão, até retornar à Avenida Constantino Nery. O terminal deve voltar a funcionar normalmente na manhã da próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuvas à noite. As temperaturas variam de 23 a 33 graus. A mesma previsão para Manicoré, onde as temperaturas também variam de 23 a 33 graus. Em Envira, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva. Temperatura mínima de 18 e a máxima de 32 graus. E em Silves, a previsão é de tempo encoberto, mínima de 23 e a máxima de 33 graus. E agora o esporte. Depois de fazer uma pré-temporada na Venezuela, o Fast Club folgou na primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol e agora treina forte para a estreia na segunda rodada contra o Penarol de Itacoatiara. Não teve perdão para a equipe. O treinamento do Fast Club foi debaixo de chuva mesmo, com bate-bola no campo do clube, no Japiim, zona sul da capital. A equipe está sob o comando de Paulo Morgado. O português que assumiu o rolo compressor na final do ano passado, está otimista para a estreia do time na pré-temporada do Campeonato Amazonense. Se o campeonato começasse amanhã, nós estávamos prontos. Fizemos uma pré-temporada na Venezuela, com muita qualidade, sempre bem programado. Nosso planejamento foi certo, foi o ideal. Fizemos quatro amistosos, as coisas correram bem. Eu penso que o time está com um ritmo alto e estamos preparados para o primeiro jogo. A preparação física é intensa até para os três goleiros que treinaram a parte. Nessa temporada, o Fast contratou novos jogadores, seis venezuelanos e cinco de outros estados. Uma equipe forte e bastante jovem. O baixinho Arião veio da categoria de base do Desportivo Paraense. É a estreia dele no futebol profissional. A gente está muito francado, o grupo está fechado, a gente está uma família aqui mesmo. E eu creio que, se Deus quiser, a gente vai iniciar com esse resultado positivo. A estreia do time seria no último sábado contra o Princesa e foi adiado para este fim de semana. O tricolor vai entrar em campo para enfrentar o Penarol já pela segunda rodada do campeonato. Um dos atletas mais experientes é o Marajó. Ele também é do Pará. Passou pelo Penarol em 2017 e estava jogando no Suriname. Passou três meses lá e foi contratado pelo rolo compressor. Sabemos que o campeonato amazonense é difícil também. Tem várias equipes fortes. Tive a felicidade de fazer nove gols na temporada passada. Está ali entre os artigos do campeonato. Mas agora é continuada a mesma sequência no trabalho aqui no Farte Clube. É uma nova caminhada, uma nova equipe. Estou bem animado para isso. Nosso grupo está fechado, treinamos forte. Agora é da sequência e estou ansioso também para a estreia de sábado. E vai estrear contra o time que jogou no ano passado. É verdade, né? Sabemos que também sempre tem a lei do ex, né? Que sempre o ex tem ali de fazer um gol. Espero que essa lei prevaleça e quem sabe puder balançar as redes novamente. O Farte Clube fez uma boa campanha no ano passado. Chegou perto do título, mas perdeu para o Manaus FC, atual campeão na semifinal. Agora o time vem mais forte para conquistar o título do Amazonão. A ideia é, se possível, ser campeão. Ir o mais longe possível, chegar a uma final. Garantir o calendário no próximo ano. Isso é o objetivo de todos os clubes aqui no Amazonas, não é só o nosso. Mas vamos trabalhar, começar bem o campeonato, entrar com o pé direito. E com muito trabalho e com trabalho com qualidade, vamos lá chegar. O duelo entre Farte e Penarol vai ser neste sábado, às três da tarde, no estádio Carlos Amite. Agora um belo exemplo. Um grupo de amigos resolveu fazer trabalhos voluntários para ajudar famílias de ribeirinhos do Rio Madeira. Eles são do município de Borba e realizam uma campanha de arrecadação de material escolar aqui na capital para ser distribuído entre os mais carentes. O GAB Grupo Amigos de Borba, que no começo do projeto entregou mais de 10 mil brinquedos entre os anos de 2012 e 2015 para crianças carentes, hoje trabalha com o objetivo de dar apoio à educação em áreas de difícil acesso e logística complexa. Atualmente o projeto arrecada e coleta materiais para serem doados a aproximadamente 650 estudantes entre 3 e 71 anos de idade em comunidades ribeirinhas do município de Borba, no interior do Amazonas. A previsão é que a entrega dos materiais arrecadados em Manaus seja feita em maço. Que são livros e material escolar, como lápis, caderno, borracha, caneta, cola, lápis de cor, é uma série de itens. Cada item é composto de acordo com a idade e a realidade escolar de cada estudante. O grupo tem um olhar voltado para onde, muitas vezes, as políticas públicas necessárias não chegam. E nenhum por cento das prefeituras do Brasil inteiro, que são mais de 5 mil, fazem esse tipo de assistência social em prol da educação. Verba tem, pode ter, é para se fazer, é para se fazer. Mas como não é feito, a gente encontrou aí uma oportunidade de fazer pelo próximo e pela educação das nossas estudantes. Um trabalho que, além do empenho dos integrantes do projeto, precisa da ajuda de parceiros. O grupo hoje é encabeçado por quatro pessoas, mas é só aquela turma que puxa o bonde. Nós temos, sim, muitos amigos, muitos parceiros que estão conosco ao longo desses sete anos. E você que ainda não faz parte, também pode fazer. É só nos procurar. Hoje nós somos bastante ativos nas redes sociais, que é onde a gente capta a maior parte dos nossos doadores e onde as pessoas podem entrar em contato conosco. Nós temos o Facebook, que é Grupo Os Amigos de Borba, e nós temos o Instagram, que é Amigos de Borba. Os kits e integrantes do projeto vão de barco a partir de Manaus até Borba para a realização da entrega das doações. Em Manaus, quando se fala em lazer, vem à mente uma praia de água doce, um passeio na floresta, nos restaurantes flutuantes. Só que, ao contrário disso, também tem adrenalina e aventura. Os amantes de esportes radicais podem ver a cidade lá de cima na hora de saltar de paraquedas. Aventura ou lazer? O fato é que, cada vez mais, os manauares estão mergulhando nos esportes radicais. Esta escola de paraquedismo é uma opção de lazer para quem gosta de altura. Ao fim de semana, essa turma se une para saltar de paraquedas. Para quem vai saltar pela primeira vez, a aventura é garantida com o salto dobro. Custa R$ 660,00. E o passageiro vai acompanhado do instrutor. O instrutor conduz todo o salto. Onde a missão da pessoa que quer ir, que está indo, é apenas a diversão. A diversão é curtir a adrenalina e não se preocupar com nada. Muita gente vem para cá apreciar os saltos. E quem sempre teve vontade de se tornar um paraquedista, pode. O aluno tem que se preparar bastante. São três aulas teóricas e oito práticas. O curso custa R$ 5.500,00. O candidato vai aprender tudo sobre o paraquedismo, vai aprender sobre o equipamento, vai aprender sobre a espanha e a normalidade e vai aprender sobre o navegar, o paraquedas. Na parte prática, ele vai fazer oito saltos. Vai começar saltando com dois instrutores e ao final dos oito saltos ele vai saltar sozinho. Para saltar tem que ter no mínimo 16 anos e tem que assinar um termo de responsabilidade. E lá vão eles. A uma altura de 12 mil pegs, eles saltam. São 45 segundos de queda livre e cinco minutos de sobrevoo até o pouso. Massa, não é? Eu acho que a comunidade não sabe que aqui é um espaço aberto, é um espaço comum, todo mundo pode entrar, não paga nada. Nós temos bares, temos lugar para a criança brincar, as crianças ficam à vontade. Sabe, é um ambiente muito familiar. Muita gente pensa que é fácil vir aqui e saltar de paraquedas, mas para fazer esse salto duplo é necessário uma instrução básica. Amor, mas que instruções são essas? Então, a única coisa que a pessoa precisa saber e ter para fazer o salto é ter coragem. Não precisa se preocupar com mais nada. Ela chega aqui, eu passo para ela uma instrução rapidinho de 10 minutinhos, que é o que eu quero que ela faça durante o salto, a posição. E só isso. E o restante é só se divertir, curtir e deixar tudo comigo. Inclusive, a melhor forma de eu mostrar isso, como é que fazer, é você ir comigo. Estou desafiando para ir comigo. Vamos? Puts, então, desafio aceito. Mas agora é hora de colocar o macacão para fazer esse salto. Até mais aí, ó. É, minha gente. Eu até tentei. Não porque amarelei. Foi por causa das condições climáticas mesmo. E tiveram que dar uma parada depois que fui desafiado. Mas fica para a próxima. Com certeza, o desafio será cumprido. Santa chuva. Eu teria agradecido ao tempo. E agora o carnaval. A escola de samba, a mocidade independente de Aparecida, ensaia forte para o desfile desse ano. E em 2018, a aposta da escola é no enredo que já foi campeão em 1988. 1988 e fala dos Maués. Alô, meu povo da Aparecida! A deventa e colina vai meu ritmo! Aqui elas dão um som de samba do pé. Sei o bom da minha terra. É a Aparecida... A bateria também capricha na interpretação. Assim como as outras agremiações, a escola de samba, a mocidade independente de Aparecida, promete mais uma vez fazer bonito com as suas cores verde e branco e intensifica os ensaios. Muita expectativa também para a Lady Geron, que há quatro anos na escola vai desfilar pela primeira vez como rainha da bateria. Uma preparação imensa para fazer uma ótima apresentação no dia dos desfiles. Esse ano a agremiação vai fazer uma redição do Carnaval apresentado em 1988, ano em que foi campeã, quantos desfiles ainda aconteciam na Avenida de Jauba Batista. Naquele ano a escola levou o enredo Os Malweys, Origem Divina, Destino Humano, e este ano nós vamos só acrescentar uma parte, 30 anos depois. Até porque o samba era muito bom, o samba ao longo dos anos acabou se tornando um hino para a Aparecida. E a bateria está se preparando já há oito meses para fazer mais um belo trabalho na Avenida. O Banho de Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Banho de Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Banho de Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Banho. Uma boa noite para você e até amanhã.